Bom dia! Hoje é 28 de agosto de 2016. Estou no meu 24º dia de greve de fome e peso 65,2 kg. Gente, hoje eu vou postar um vídeo absurdo que eu vi ontem na internet. Não dá nem para acreditar. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entregou as chaves da casa para uma cidadã e a tratou, durante todo o vídeo, como puta. Isso mesmo. Puta. Piranha. Eu vou postar o vídeo para vocês verem com seus próprios olhos o prefeito Eduardo Paes tratando uma mulher como puta. Tenha um bom domingo.